Azulinas e Azulinas, vai começar o programa. Fala torcedor Azulino! O programa de hoje, a gente vai para o Batistão, assistir o jogo Confiança vs Dautico. Vamos para o estádio, roda! O jogo de hoje, 2x0 para o Dragão. 2x0 para o Dragão? Beleza! Mas hoje, 2x0. 2x0 para o Confiança? Sua expectativa é morrer. 2x0 também. 2x0 também? E aí, meu jovem, sua expectativa? Eu espero de 3x0 para a gente sair dessa crise do empate. Da crise do empate, você morrer. 2x0. Mas a expectativa de Confiança ganha o jogo hoje, 2x0. Estamos precisando dessa vitória hoje, com certeza nós vamos conseguir. Jesus, a expectativa é que eu quero que o treinador bote o time para frente. Dentro de casa, não pode jogar com 3 cabeças de área, não. Hoje, o placar tem que ser 2x0. A expectativa toda é o Dragão ganhar hoje, conseguir mais 3 pontos, em busca do acesso, tirar essa zica do empate, vamos subir, Dragão. Vamos subir, Dragão. Sua expectativa para o jogo de hoje? Bom, a expectativa é de uma vitória, né? Sair dos empates e que a torcida compareça para dar também o apoio ao Confiança. 2x0. 2x0 para o Confiança? Sua expectativa? 2x0. 2x0 também? E você, garoto? 2x0. Beleza. A expectativa é muito boa, vamos sair desse empate e hoje o Dragão vai ganhar. Hoje nós estamos com tudo. Beleza, estamos com tudo. Você, garoto? Estamos com tudo. Eu acho que ganha. Só sai daqui quando ganhar. Opa, beleza. Só vim para ver ele ganhar hoje. Todo time que eu torço ganha. Pronto, é isso aí. Você, garoto? Vamos subir. Vamos subir, Dragão. Com certeza, Mário. Nós sairemos hoje com a vitória daqui nesse campo. 1x0, 2x0, mas nós hoje sairemos com a vitória. Beleza. 1x0, Confiança. Beleza, valeu, valendo. Como sempre, o que o Confiança ganha? Confiança ganha? Arrisco para cá? 1x0. Beleza. A expectativa para o jogo de hoje é que hoje o Confiança saia dessa mesmice de empate e que hoje ganha uma vitória. E eu acho hoje que o jogo hoje é 3x1, Confiança. Eu já vou até a lei. Eu acho que vai ser 3x1, Confiança. Vamos sair desse negócio de empate, porque o negócio não está bom com Confiança nesse negócio de só empate, empate, empate. Vamos ganhar hoje 3x1. Preciso. Rapaz, se o título jogar titular, 2x1, Confiança, né? O título é titular com certeza. Ah, então tá bom. Aí. Vai para cá, rapaz. Ué, vamos ganhar. Vamos ganhar? Arrisco para cá? 2x0. Domina a bola, Caí. Vem para o lançamento. Boa bola. Com o Léo Ceará. Ajeitou. Bateu de fora. Bateu de fora. Bateu de fora. Ajeitou. Eu me bordo, consigo. Sem piedade, sarei consigo. Empate tático. Sem bola, muito bem. Vem Robinho. Linha de fundo. Bateu para o gol. Gol. No primeiro tempo. Confiança 1. Nauta também 1. Vai ser 2x1. Eu confio no meu time. Confio no seu time, né? Beleza. É botar, trocar, vamos trocar. Troca as peças, troca as peças. Que vai dar tudo certo. 2x1. Confio. Galera, o negócio é o seguinte. Confiança só vai para frente. A partir do momento que os treinadores que aqui vierem não derem ouvidos à diretoria. Porque Everton e Iago são jogadores de diretoria e não podem coexistir nesse clube. Ou pelo menos no banco também fica lá. Porque Iago, Ítalo e Cachete precisam jogar e mostrar seu futebol. Eu vou ter que xingar muita gente aí. Porque como é que eu vou ter uma competição dessa, cara? Eu não tenho reforços. Eu não reforço, mas eu tenho... Todo mundo reforçou. E eu fico com aquela ideia da família. Minha família aqui, dos jogadores. E eles são autossuficientes. Resultado, todos os demais cresceram na competição e a gente está em queda. Porque não tem nem o campo criativo. Essa daí não fala nada de você, minha linda. O que você está achando o jogo? Essa também não fala nada, não. O segundo tempo está complicado com confiança. Só que o time grande, Mário Bezerra, confiando em fazer mais dois gols. Vai ser 3x1. Flávio, essa bola é de graça aqui para o Náutico. Então o convite está feito. Olha o Brian! Gol! Tem bola levantada para o Dudu. Subiu, raspou, sobrou do outro lado. Para o Luiz Henrique! Gol! Olha a chegada do Raí! Rapaz, um jogo difícil, muito difícil para o Confiança. O Náutico jogou muito bem, obrigado. Se sentiu em casa, foi para cima, sufocou o Confiança. Confiança conseguiu abrir o placar com o Léo Ceará. Mas ainda no primeiro tempo, numa falha do nosso lateral e do goleiro Genivaldo, o Náutico empatou a partida. No segundo tempo, o Náutico veio ainda mais determinado, fez 3x1. E aí, já no finalzinho do jogo, o Confiança chegou 3x2. Ainda buscou o empate, mas já era tarde. O Náutico realmente mereceu a vitória. O Confiança peca por não ter reforçado sua equipe. E agora a gente está a um passo de sair do G4 e vamos ter que correr atrás contra o ABC. É difícil? É impossível? Não. Mas foi essa situação que esse time colocou a gente. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso, muito obrigado. Quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. E para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam. Nos ajuda a tomar o Confiança. Um time cada vez mais forte. Um abraço a todos e até a próxima.